E agora é a nossa vez, que abraço. Essa vigésima edição é a expressão de que a música continua presente na nossa cultura, no nosso universo cultural, no universo cultural goiano. Para nós é uma satisfação muito grande estar presente hoje aqui. Eu estou assim, emocionadíssima de estar participando do Canto da Primavera desse ano, depois de um longo tempo aí, a gente com um festival como esse parado. E é um festival que hoje já é conhecido em todo o Brasil, delicioso, nessa cidade mágica que é Perinópolis. Quando adoçava meu pranto e meu sono, no bagaço de cana do engenho. Quando eu ganhava esse mundo de meu Deus, fazendo eu mesmo o meu caminho. Por entre as fileiras do milho verde que ondeia, com saudade do verde marinho. Eu queria falar que para mim é grande honra para tocar de novo no Perinópolis. E acho que é muito boa ideia, na época de pandemia, para ter um festival mesmo por causa do vírus. E para levantar um pouco de ánimo de povo, nosso trio vai acompanhar três cantoras. Fernanda Guedes, Cristina Guedes e Ingrid Goldfeld. Felicidade sim, princesa ao Perinim, felicidade sim. As pessoas precisam ter noção do quanto esse festival é importante, não só para os artistas, não só para a cidade de Perinópolis, mas para toda a população, para fomentar a cultura, para fomentar a arte, para nos alimentar. E traz oficinas, traz shows. Eu já dei duas oficinas aqui de canto, já cantei outras vezes, já tive a honra de abrir esse festival em 2015. E hoje eu estou aqui de novo fazendo esse show, nesse palco do Cine Pirineus, que é maravilhoso, que tem uma atmosfera linda de lá, de distante, que é um teatro antigo, lindo. Então, eu estou muito feliz e quero dar os parabéns à Secult, ao governo, por ter trazido esse festival esse ano, mesmo com toda dificuldade. Mas estamos no final do ano, o festival acontece pouco antes, mas aconteceu, isso é muito importante. que venham sempre outros, cada vez mais valorizando os artistas da terra, os artistas da cidade, todos os artistas, né? Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto